Então, hoje é dia 9 de setembro, em Biologia Geral, GSA 107, turmas 12A e 20A da Biologia, o nosso assunto é a continuação da história do eixo hipotalâmico hipofisário guanadal. Bem, eu estava falando, antes desse intervalo de 10 minutos, sobre os tipos de folículo. Lembrando que folículos são aquelas estruturas que você vai ter no seu ovário, na sua gônada, e que são formados pelo gameta feminino, em um estágio diferente, em algum estágio do desenvolvimento, mas por uma, as células acompanhantes. Essas células acompanhantes ou acessórias são basicamente de dois tipos. Ou elas são células foliculares ou da granulosa, ou elas são células da teca, tá bom? Bem, eu contei para vocês que você nasce com milhares de folículos adormecidos, que a gente chama de folículos primordiais. São menores, bem mais simples, formados por uma camada só de células pavimentosas, células foliculares pavimentosas, e por um ovócito, um parado no dicotiótero. Ok? Diz para vocês também que em cada ciclo, alguns desses deixam, cerca de 20 a 30, deixam de ser folículo primordial e viram folículo primário, em que você já vai ter várias camadas de células foliculares ou da granulosa, que agora são cúbicas, arredondadas, uma membrana de glicoproteína, chamada zona pelúcida, que vai ser importante para a fecundação, e que é produzido pelas células foliculares ou da granulosa, e também pelo ovócito 2, que já saiu do dicotiótero. Tá? É ovócito 1 ou ovócito 2, perdão. Tá? E juntando-se a essa estrutura, você vai ter as células da teca interna e externa, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. Tá? Tudo bem? Então foi isso que eu falei. Eu disse para vocês no final da aula que a gente tem entre 20 a 30, dentro de um ovário, 20 a 30 células que são conjuntos chamados folículos primários, em cada ciclo, 20 a 30. E você vai ter em torno de 150, 200 mil folículos primordiais adormecidos em cada ovário. Ok? Tudo bem? O que vai acontecer então? Os folículos primários que nós temos, né? Vão se diferenciar em folículos secundários. O que você tem no folículo secundário? Ele é maior e tem as mesmas estruturas que a gente observou no folículo primário. E algumas novidades. Tá vendo a parte de fora? Lembra que tinha verde claro e verde escuro por fora? O verde escuro formou, tá aqui, ó, um envoltório externo, que é a teca externa, que tem como função proteção. O verde mais claro, que tá aqui, ó, ele formou a teca interna. Nós vamos falar bastante sobre ela ali, que tem função na produção de hormônios. Entre essas duas tecas e a parte interna, forma-se uma membrana basal, que aqui tá de azul, tá vendo? E depois você tem as células foliculares, ou da granulosa, a zona pelúcida e aqui está o ovócito. Nesse caso é o ovócito 2, né? Porque nós temos o polócito 1 aqui. Se já tem polócito 1, é o ovócito 2. Só que esse ovócito 2 ainda não chegou na metáfase 2, que vai acontecer só no folículo terciário, maduro, ou folículo de grafo. O que você observa de diferente aqui? Primeiro organizou as coisas, tá bom? Mas de diferente nós temos uns espaços, tá vendo? Cheios de líquido. Esses espaços são antros e eles são intercomunicantes, tá vendo? Por isso que o folículo secundário é chamado também de folículo antral. Quantos folículos secundários eu tenho por ovário? Em torno de uns 4, 5, tá? 6 no máximo. Então daqueles 30, 20, 24, 25 morrem. A morte desses folículos é um suicídio celular programado, que a gente chama de saúde. Atresia. Vocês lembram que quando a gente fala de suicídio celular, a gente pensa em dois, né? Um suicídio envolvendo uma célula, só, que é a apoptose. Tá? Um suicídio envolvendo vários tecidos, que é a necrose. E que normalmente pra gente é associada, na maioria dos casos, com algum evento patológico. Por exemplo, falta de oxigênio e tal, né? Então, necrose. E tem um intermediário, em que morrem várias células, mas não chega a ser, morrer em tecidos propriamente ditos. Esse processo é a chamada atresia. Atresia. Então, os folículos, desses 20 a 30, que saíram da dormência, deixaram de ser primordiais e viraram primário. Desses 20 a 30, mais de 20 vão morrer. E uns poucos vão se transformar em folículos secundários. Ok? Tudo bem? Pronto. Tá aqui. Desses folículos secundários, 4, 5, 6, normalmente só um vai virar o folículo terciário, que é o folículo maduro, chamado também de folículo de grafo. Então, o que é que você tem no folículo de grafo? Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem. A mesma estrutura dos folículos secundários. Ou seja, teca externa, verde escuro, teca interna, verde claro, teca externa, teca interna, uma membrana basal que tá aqui, as células foliculares estão aqui, outra granulosa, né, em amarelo. Aquele antro que eram vários antros intercomunicantes, virou um antro único, tá vendo? Todos eles acabaram confluindo por um só. E aí, tem um pendão, tá vendo, ó, onde fica pendurada uma estrutura. Esse pendão que tá aqui, ó, a gente chama isso de cúmulos óforos, tá vendo? Cúmulos óforos, daqui pra cá, ó. Então, esse é o cúmulos óforos, olha. Tá? Cúmulos óforos. E ele segura uma estrutura em que você vai ter o quê? Tá vendo que eu tenho um amarelo mais forte aqui, um amarelo mais claro aqui? Porque essa estrutura é um pouco diferente dessa. Essa estrutura a gente vai chamar de corona radiata. São células que vão acompanhar o gameta feminino no momento que tiver ovulação, ou como a gente descobriu, que chama ovocitação. Então, você tem aqui, ó, a corona radiata, então cúmulos óforos segurando a corona radiata, a zona pelúcida, o polócito 1 tá aqui, tá vendo? E o gameta feminino está aqui. Esse gameta feminino, eu tenho certeza, é um ovócito 2 estacionado em metáfase 2. Tudo bem? É isso aqui que vai ser jogado fora, quer ver? Então, a visão um pouco mais real seria essa aqui, ó. Eu só cortei essa estrutura pra gente ver, tá vendo? Então, a estrutura, o folículo de grafe, o folículo terciário, o folículo maduro é uma bola. Do lado de fora, a verde escuro, a teca externa com função de proteção, depois a teca interna que é a produção de hormônios, aí você tem uma camadinha aqui de azul, que seria a membrana basal, depois as células foliculares, ou da corona, ou da granulosa aqui, um lugar cheio de líquido, que é o antro, e aí essa estrutura tava lá dentro. Quando ele arrebenta pra ovocitar, ela vai ser jogada pra fora. Então, ela tava redondinha, eu cortei pra gente ver. O que que sai? Corona radiata, zona pelúcida, o polócito 1 vem junto, e aqui é o que? O gameta feminino. O ovócito 2, estacionado em metáfase 2. É isso aqui que vai ter que ser fecundado pelo espermatozoite. Ele vai ter que atravessar todas essas camadas pra fazer a fecundação. Vou deixar aqui, ó, só pra me facilitar um pouco a vida, tá? Vou catar aqui. Esses dois também. Esses três, né? Já vou deixar ali. Tudo bem, gente? Quero saber se vocês estão entendendo. Sim ou não? Olha, conselho meu pra saúde e sucesso de vocês aqui. Não deixem acontecer como tá acontecendo aqui pra muita gente hoje, sendo dominado pelo sono. Você veio assistir a aula, tá perdendo a matéria, né? Ninguém aqui quer ser reprovado, quer? Quem quer ser reprovado, por favor, levanta a mão. Baixa a mão, Samuel. Tá? Então, assim, ninguém quer ser reprovado. Tá? A gente mal tá começando. Mas como eu acabei de falar, e vocês estão vendo isso, uma coisa depende da outra. Se você vier aqui, eu sei que é segunda, eu sei que é segunda à tarde, eu sei que é segunda depois do almoço, tá? Eu sei que tá quente, né? Que a sala propicia essa vontade de estar dormindo. Mas se você estiver dormindo, é uma matéria a menos que você pode riscar do seu currículo. Você vai ser reprovado, porque tem muita coisa pra aprender, o professor tá falando e você está no estado de sonolência. Então, depende de você sair, ir lá, lavar o rosto, comer menos na hora do almoço, porque isso diminui a sonolência. Comer mais cedo possível, porque já vai ter feito a digestão, melhora pra você. Conselho de amigo. Fala. A teca interna, sim. A teca externa, não. Tá? Eu vou mostrar isso em seguida. Estamos aqui, ó, pra mostrar isso pra vocês. Deixa eu bater mais uma foto, então, pra gente começar a apagar essas coisas, tá? Esse aqui, ó, faltou esse carinho. Opa. Pronto. Tá enviado. Bem, vou apagar pra gente tratar, então, do que vai vir pra frente aqui, tá bom? Então, antes de eu falar dos hormônios propriamente ditos, eu preciso contar pra vocês sobre o ciclo feminino, tá? Então, é uma coisa que a maioria de vocês sabe, mas que a gente precisa dar uma enfatizada agora, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui, ó, um ciclo feminino. Tá bom? Vamos fazer na forma de calendário, pode ser? Tudo bem? Então, eu vou pegar... Que dia é hoje? Dia 9, né? Sim. 9. Qual que foi? Dia 1º foi que dia? Hoje é 9. Olha pra mim, por favor. Um sábado? Deixa eu conferir. Foi domingo. Domingo? Isso. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tá? Oito, nove, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Esse mês tem trinta ou trinta ou trinta? Trinta. Trinta esse mês tem? Trinta. Trinta. Dezenove. Trinta. Tá bom? Ok? Vamos lá. Para facilitar a minha vida, vou dizer que o seu ciclo vai começar no dia primeiro. O ciclo, todo ciclo, é uma coisa que não tem começo nem fim. Por isso se chama ciclo, lembra? Ciclo de Krebs, essas coisas assim Não tem começo, não tem meio, não tem fim Mas o ciclo feminino, ele tem A gente designou um começo para ele Que é, o primeiro dia do ciclo É o primeiro dia da menstruação Então o ciclo feminino Para ser mais facilmente seguido E trabalhado pelo médico e tal Então ele foi designado Que ele vai começar no seu primeiro dia da menstruação Então meninas, toda vez que você menstruar Você começou um ciclo a partir dali Tudo bem? Vamos considerar então que o ciclo da menina Começou no dia primeiro Então menstruou nesse dia Normalmente varia, tá? Um pouquinho de uma menina para outra Mas uma boa média são cinco dias Então você tem Do dia um ao dia cinco É sua fase Menstrual Menstrual O pessoal chama também de fase de fluxo Tá bom? Fase menstrual ou fase de fluxo Certo? Tudo bem? Tá? Aí, o que que acontece na fase menstrual de fluxo? Você descama a parte interna do útero Uma coisa depende da outra Como é que chama a parte interna? Extrato funcional Então você perde o extrato funcional Ele vai ser descamado, tá bom? Bem Aí, o que que acontece? Você O seu útero ficou mais fininho Ok? Lá no dia cinco ele tá mais fininho Como é que você descama o extrato funcional? Ah Esse extrato funcional tem vasos sanguíneos Que são dependentes dos níveis de progesterona No final do seu ciclo passado Ou seja No ciclo do mês No final do mês de agosto O seu nível hormonal De progesterona caiu E o que que acontece quando cai a progesterona? Os vasos sanguíneos que vão pro extrato funcional Aqueles dois terços mais internos do útero Eles se fecham Eles colavam E o sangue fica parado lá dentro O sangue fica parado Acontece o que? Sangue parado a gente chama de Estase Sangue parado Vai faltar oxigênio Então a gente chama a falta de oxigênio de Hipóxia Hipóxia Tudo bem? Essa hipóxia vai diminuir a circulação Como é que a gente chama de circulação? Isquemia Então na realidade é assim Desculpa O sangue parado Causa hipóxia E causa isquemia Diminuição do oxigênio E não movimentação do sangue Para alimentar os tecidos Tá bom? Aí o que que isso acontece? Isso vai levar a Necrose Daquela região A região vai morrer Essa região morre E aí vai ter uma Descamação Que a gente conhece como Menstruação Não é isso? O que que você tem nessa menstruação? O que que sai? Em torno de 80 ml de sangue Mais ou menos um copo Tá? Copo pequeno 80 ml de sangue E pedacinhos do tecido Que era com o extrato funcional Tá bom? Ok? Bem Aí nós entramos Do dia 6 pra frente Numa outra fase Essa fase Vai do dia 6 Até O dia 14 Aqui ó Essa fase A gente chama de Vou pegar aqui ó Fase Proliferativa Por que proliferativa? Porque o extrato basal Vai recompor o extrato funcional Fase proliferativa Tá? Ela é chamada também De fase folicular Vocês viram os folículos Que eu acabei de mostrar? Os folículos vão se desenvolver Na sua parte final Do desenvolvimento Na fase Folicular Tá? E Os folículos Nós vamos aprender ali ó O principal produto Produzido pelos folículos É o que? O estrógeno Então Essa fase Também é chamada de fase Estrogênica Estrogênica Tudo bem? No dia 14 É sua Ovocitação Tá? Então se você Menstruou no dia 1º E seu ciclo Eu estou fazendo um ciclo médio Aqui de 28 Tá? Que é o ciclo médio feminino Não significa Que vocês meninas Tenham que ter um ciclo de 28 Isso é média De várias meninas Tá? Então é um valor mais comum Você pode ter um ciclo maior que 28 30 30 e poucos dias Pode ter um ciclo menor que 28 Tá? 24 Tá? Dias por exemplo Então o que que acontece? A gente faz a conta Eu vou mostrar pra vocês Como é que você faz a conta Independente da Da duração do seu ciclo Tá bom? Tudo bem? Mas antes disso Deixa eu mostrar uma coisa aqui Aí nós Continuamos Do dia 15 Até o dia 28 Que é o meu ciclo médio de 28 Não é isso? Nessa fase Eu tenho uma parte final Chamada Fase Secretória Por que? Porque as glândulas do endometro Agora Vão ficar enoveladas E produzir um montão De secreção Essa secreção Vai causar edema O que que é edema? Edema É acúmulo de líquido No tecido Não é isso? Então vai ter edema Lá no Da parte interna Do útero No endometro Que vai ficar gordinho Porque vai receber Esse Essas secreções E junto com a secreção Vem água Tudo bem? Então edema Vai acontecer Nessa parte final Então o útero Vai ficar A luz do útero Quase vai desaparecer Nessa etapa Nessa etapa também Vai produzir o corpo lúteo Que é uma coisa Que eu nem falei ainda Né? Então Quando você vai ter O corpo lúteo Essa fase É chamada também De fase luteínica E o principal hormônio Produzido pelo corpo lúteo É a progesterona Então Essa fase É chamada também De progestacional Fase secretória Luteínica Ou progestacional Vai até o dia 28 No dia 29 Começou de novo A nova fase De fluxo Ou menstrual Começa tudo de novo Tá vendo? Vai começar o próximo ciclo Bem Tudo bem Imagina você então Que você é diferente Você não tem um ciclo De 28 Você tem um ciclo De 30 A fase final Que é a secretória Independente Da mulher Independente Da duração Do seu ciclo Ela é sempre Constante Então a fase secretória É sempre 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 constante E ela dura 14 dias Na espécie humana Tá? Então significa o seguinte Se a menina Tem um ciclo De 30 Eu tiro 14 E a O dia fértil dela Vai ser quanto? No décimo Sexto dia Entendeu? Se a menina Tem um ciclo De 24 Um ciclo Curtinho Eu tiro 14 Que é a fase final Que é fixa E o dia fértil E o dia fértil dela Vai ser No décimo dia Tá vendo? É assim que funciona Aquela história Dos Dos Aplicativos De celular Que são excelentes Muito bacana Todo mundo deve ter Sabe? As meninas tem que ter Para acompanhar o ciclo dela Por quê? Porque quando você acompanha o seu ciclo Você passa a tomar certos cuidados Né? Evita a gravidez desejada Evita Pode conseguir evitar O problema da TPM Né? Você pode evitar É Você pode até fazer um planejamento Se você quiser Por exemplo Imagina O que você faz Num aplicativo desse? Você sabe? Alguém usa aqui? Ninguém? Não? Como é que funciona Um aplicativo desse? É grátis A maioria deles Você baixa na sua loja De aplicativos E lá Você vai Alimentá-lo Com as informações Do seu ciclo Então se você Menstruou hoje Coloca Se você Está tendo TPM Coloca Se você Teve alguma reação Coloca Tá? Se durante o seu dia fértil Você teve um pouco de cólica Coloca Tá? Tudo isso São informações Para que o aplicativo Te dê previsibilidade Para que é importante Você prever as coisas? Ó Vamos supor Nós estamos em outubro, né? Vamos supor Que na semana de Natal E Réveillon Você vai viajar Vai estar lá Com a sua família Né? Ou vai viajar Com a sua família Para a praia Vai chegar lá E vai estar de TPM Aborrecida Dor de cabeça Incômodo Você pode evitar isso? Pode Desde que você saiba Planejar o seu ciclo Tá? Vamos supor Você vai participar Dos jogos universitários Aí Vai disputar vôlei Nesse dia Coincidentemente Você vai estar menstruada E sua menstruação Por ser mais abundante Ela tira um pouco Da sua força Então o resultado Você vai evitar isso As provas finais Vão cair Num dia que eu estou De TPM Pronto Evita Poxa Poxa Meu namorado Vai vir me visitar Vai vir aqui me visitar E eu vou estar Nos meus dias férteis Dá para evitar isso? Dá também para evitar Tudo isso Se você tiver Um aplicativo O que o aplicativo Vai te fazer? Ele vai pegar As informações Que você tem E vai te dar Informações Previsões Para o futuro Você vai saber Que no dia tal Do próximo mês No próximo ciclo Nos próximos dois Três Quatro ciclos Você vai estar Menstruada no dia tal Vai estar com TPM No dia tal Vai estar No seu dia fértil No dia tal Tá? E aí Você pode evitar problemas Por exemplo Uma coisa que eu gosto Sempre de falar aqui Que a gente vai falar bastante Você Emenda as cartelas De anticoncepcional Não precisa tomar Nada demais Fazer nada demais Coisa simples Ao invés de você Tomar Uma cartela Dar aquela parada Para tomar outra Não Você emenda duas cartelas Resultado Seu ciclo Não vai Seu ciclo Vai continuar parado Estacionado ali Você não vai ter Vai continuar Sem menstruar Não vai ter problema De menstruação Você não vai ter TPM Porque você está tomando remédio Você vai Não vai ter dia fértil Porque você está tomando remédio Tá vendo? Então A gente vai falar bastante Sobre isso depois Mas é tipo de coisa Bacana E simples de fazer E que você consegue Se planejar A longo prazo Tá bom? Pior coisa que tem Imagina Você está aí Com provas finais Fazendo Algumas disciplinas Deus me livre Mas aí Justamente nessa semana Você está Estourando De dor de cabeça Com corpo ruim Dor no corpo Cólica Tudo junto Ninguém merece isso Dá para evitar? Dá De uma forma Bem simples de fazer Combinado? Tá? Então isso a gente vai falar bastante E ter esses aplicativos É muito legal Ajuda Além disso Obviamente Você conhecer melhor Seu corpo Porque às vezes A gente Você fala assim Poxa Está acontecendo Aconteceu uma coisa estranha Aqui Você vai ligar isso Com sua Ovocitação Ou com A chegada De uma TPM Ou com o período Menstrual Que está chegando Aí Tá vendo? Então tudo lá Eu estou com as mamas Mais inchadas Você vai ligar isso Com a fase secretória Que está chegando Tudo isso Você consegue Ter um planejamento E conhecendo melhor Seu corpo Você se dá melhor Tá? Qualquer coisa estranha Chama atenção Tudo bem? Tranquilo? Depois a gente vai falar Mais sobre isso Então A fase final Ela é sempre Fixa Tá? E ela vai durar 14 dias E aí você Subtrai sempre Os 14 dias Do total Ah, mas e aí Como é que Ele consegue calcular Para mim? É porque você Menstruou Marca Menstruou de novo Marca Menstruou mais Para frente Marca O que o programa Faz? Simplesmente Vai pegar Uma menstruação E outra Ou várias Menstruações Quanto mais Você alimentar O programa Mais preciso Os resultados Vão ser Para você Ele pega O valor De distância média Entre uma menstruação E outra E subtrai De 14 Então ele vai te dar O seu dia fértil Tá? Tudo bem? Ok? Bem Tranquilo isso aqui Né? Então acho que todo mundo Conhece o ciclo Quem não conhecia Está conhecendo agora Quem estava meio Com dúvida dele Agora Acho que deu um reforço Nele aí Não é? Tudo bem? Tranquilo? Bem Eu falei Eu esqueci de falar Naquela hora Sobre o corpo lúteo Está até aqui O ovário Corpo lúteo Para mostrar E eu falei E me perdi Por algum motivo Esqueci de contar Vocês reparem Nos ovários No ovário Tem duas estruturas Que não são folículos Está vendo? Essa é uma Que está aqui Esse é um corpo lúteo Quando você tem Ovocitação Que é aquela bola Que eu mostrei ali Para vocês Tudo sai O que vai ficar Para trás É o corpo lúteo Que vai perder a água Aquela água vai sair Porque vai vazar E aí vai ficar Para trás Essa estrutura Essa estrutura aqui É uma glândula provisória Que vai produzir progesterona E que parte da progesterona Vai ser transformada Em estrógeno Essa glândula provisória Ela vai funcionar Se você não for fecundada Até mais ou menos O dia 25 do seu ciclo Aí ela desaparece Ela morre E vira o corpo albicans Que é esse aqui Que é branquinho Então o corpo albicans O corpo branco Esse é o corpo lúteo O corpo amarelo Esse É formado A partir desse Ele é uma cicatriz De colágeno Que vai sendo Reabsorvida aos pouquinhos Do seu organismo Corpo albicans O corpo lúteo Essa glândula provisória Ela vai durar Então Até o dia 25 Se não houver fecundação Então Corpo lúteo Ou amarelo Ele é a glândula provisória Produz Progesterona E parte dessa progesterona É convertida em Estrógeno Esse corpo lúteo Dura até o dia 25 Até o dia 25 Se não houver Fecundação Então se não houver Fecundação Tá Se houver fecundação Ele vai durar Três meses Tá Se ocorrer Fecundação Depois disso Ele vai ser substituído Pela placenta Tá Tudo bem Então essa é a glândula provisória E quando ele morre Ele é substituído Pelo corpo albicans Ou corpo branco Então Corpo Albicans Ou corpo Branco Tá Que é uma cicatriz de colágeno Formada a partir do desaparecimento Do corpo lúteo Tranquilo Tranquilo com isso aí A gente vai falar bastante sobre eles depois Tá Pode ficar tranquilo Deixa eu marcar isso aqui Pronto Mais um foi Tá Então no seu ovário Você vai ter Alguns corpos Lúteos Um corpo lúteo Né Que vai desaparecer Que vai gerar Alguns corpos albicans Então você tem um corpo lúteo O ovário E pode ter vários corpos albicans De corpos lúteos Que desapareceram em ciclos passados Ele vai levar alguns meses Pra ser totalmente reabsorvido No seu organismo Tudo bem Por isso que Você tem esse monte de bolas Que eu mostrei aqui pra vocês Né Que as vezes é um corpo albicans Que tá desaparecendo É um folículo Terciário Que é grandão É um corpo lúteo Por isso que tem esse monte de bolinhas aqui Que vão desaparecendo ao longo do tempo Tranquilo Vou apagar Hein Agora Dito isso Eu quero contar pra vocês Sobre O ciclo feminino Tá E aí a gente começa do lado de cá E depois passa pra cá Essa parte Saúde É um pouquinho mais chatinha Porque envolve hormônio Envolve algumas coisas Então Eu vou pedir pra vocês Prestarem bastante atenção agora Tá Pra gente conseguir se dar bem Então eu vou começar assim Uma história que eu já comecei aqui hoje GNRH Que é a de hipotálamo Não é Age na hipófise Fazendo com que Ela produza LH E FSH As duas gonadotrofinas O LH A primeira delas Vai agir nas células da teca interna Aquelas indicadas de verde claro Quando o LH chega E se associa com as células da teca interna Elas pegam o colesterol que está no sangue E transformam esse colesterol No hormônio de nome complicado Que se chama Androstenediona Mas Se você pensar bem É só o nome que é complicado Ele nada mais é Do que uma testosterona inativa Que vai ser ativada Em outras partes do meu corpo Então eu produzo Androstenediona Testosterona inativa Nos meus testículos E eles vão até Os meus músculos Androstenediona Para ser ativada lá Então ela é ativada Diretamente Nos músculos E em outros locais Então aqui está Testosterona inativa Deixa eu escrever aqui Testosterona Inativa Que é a androstenediona Tá bom? Essa androstenediona Então é liberada Na circulação A outra célula Que me interessa São as células da granulosa Ou as células foliculares Aquelas indicadas em Amarelo Nos modelos Né? O que que acontece com elas? Elas são ativadas Pela outra Gonadotrofina O SSH Ao serem ativadas Pelo SSH Elas vão captar Essa androstenediona E transformá-la Em estrógeno E eu contei mais cedo Que o estrógeno Mais famoso É o 17 Beta Estradiol Por isso Que a gente vê Por aí de vez em quando As pessoas chamando Estradiol Como exemplo Como sinônimo de Estrógeno Tá bom? Ok? Tá? Tranquilo isso Eu preciso que vocês Guardem agora pra mim Vamos lá Vamos juntar um monte de coisa Um monte de coisa Genital feminino Meiosicamentogênese Ciclo feminino Essa história dos hormônios aqui Eu preciso que você tenha Tudo isso na sua cabeça Agora pra gente estudar O famoso gráfico ali Esse gráfico É aquele gráfico Muito badalado Que tá em todo livro De biologia Na parte de fisiologia Mas também na parte De êmbro Pra tentar Tentar explicar pra vocês Como é que a menina Tem Essa variação hormonal Como é que ela funciona No sexo feminino Pra tentar entender Às vezes Por que a menina Tem variações De humor Tá? Por quê? Porque esse ciclo Se não for bem administrado Pela menina Por isso que eu falei Com vocês Que tem que saber Direitinho Usar um aplicativo Grátis Pra você entender Seu ciclo Pra você não ter problemas Né? Então A gente vai entender Um pouco Por que que acontece Essas flutuações De humor Flutuações hormonais O corpo de você Se flutua tanto Nós meninos Não entendemos Quase nada disso Né? Porque a gente Não tem ciclo A gente tem os hormônios Mas os hormônios Agindo De uma forma Constante No nosso organismo Então a gente Tende A ser Um pouco mais Menos variável Em relação a isso E às vezes Menos variável Em relação Pelo menos Aquelas de razão hormonal Né? As emoções Que a gente sente Tá bom? Ok? Vocês entenderam O que eu falei agora? Falei que Tem cara aí Que varia muito A emoção Uma hora ele tá nervoso Outra hora ele tá calmo Uma hora tá de um jeito Outra hora tá de outro Mas isso Tenha certeza Que não é hormônio Tá? Se é hormônio É porque ele tá Tomando Testosterona Alguma coisa assim Que tá variando Aquilo ali E tal Mas assim Em Condições normais A gente não tem Tanta variação Hormonal Tá ok? Bem Então guarda isso aqui Eu vou até deixar Aqui no cantinho Tá? Que eu vou usar Essa informação Logo em seguida E aí a gente Vai falar Sobre o tal Do gráfico Tá? Eu já vou Fotografar Não vou fotografar Não Eu só tenho 1% Se por acaso Acabar Alguém vai fotografar E coloca lá pra mim No grupo Tá bom? Bem Então o que eu preciso? Olha aqui Preciso entender O que eu tenho aqui Eu vou ter então Um gráfico Que descreve Esses hormônios Femininos Os hormônios Do ovário Estrógeno E progesterona Os hormônios Da hipófise LH e FSH Os hormônios Do hipotálamo O hormônio Do hipotálamo GNRH Tudo bem? Tranquilo? Eu vou começar Por aqui O que eu preciso De vocês? Esse assunto Pra primeira prova Eu sempre falo Faço a preleção Agora nesse momento Tá? É um assunto Extremamente importante Então nós vamos ter Várias questões Na prova de vocês Sobre hormônios Então você tem que saber Descrever Esse ciclo Hipotálamo Hipofisário Bonadal Do controle Da reprodução feminina Tá bom? Não pode Esquecer disso Porque com certeza 100% de certeza Ele vai estar na sua prova Em uma ou mais questões Tudo bem? Tá? Então vamos lá Eu vou começar Com o estrógeno Que é essa curva aqui Essa curvinha aqui O que que acontece Com essa curva? A gente vê Que na fase menstrual Ela tá num nível menor Tá vendo? E depois ela começa A aumentar Ou seja Tá aumentando A produção de estrógeno Por quê? Por quê? Eu comecei aqui Com 20 a 30 Folículos Que estão Crescendo E o que que Esse folículo Produz Estrógeno Igual vocês estão Vendo aqui Não é? Qual que é o principal Produto do folículo? Isso aqui não é De folículo? Célula Granulosa Teca interna Não é disso aí E como é que chama isso aí? Folículos Os folículos começam 30 pequenininhos Que vão crescendo Então faz sentido Eu entender que Eu estou aumentando A produção de estrógeno À medida que os folículos Vão crescendo Vão aumentando 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 E aí Se estabelece O que a gente chama Dominância Folicular Um folículo só Primeiro Tem uma queda Né? Porque Eu tinha 30 pequenos Que viraram 5, 6 grandes Que são Os secundários E desses secundários Um só permaneceu Que é o terciário Então Era muito Produzindo cada vez Mais estrógeno Chegou num certo ponto Ficou um só Vocês concordam comigo Que aí A quantidade de estrógeno Caiu Por quê? Ficou um só Cai Tá vendo? Cai, 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 cai Pronto Aqui teve a ovacitação Você liberou O gameta feminino O que sobrou Para trás? Corpo lúteo O que o corpo lúteo Produz? Progesterona Esse pintadinho aqui O antelhado É progesterona Eu contei para vocês Que parte da progesterona Progesterona vira Estrógeno Então você tem um novo Pico de produção De progesterona De estrógeno Perdão Aí Olha o que aconteceu Mais ou menos Em torno do dia 25 Não teve fecundação Bem aqui O corpo lúteo Durou um tempo Mas até o dia 25 Ele morreu Aí ele morre Deixa de produzir estrógeno Que caiu Que caiu Em menores níveis E óbvio O progesterona Também cai Tudo bem? Vou repetir mais uma vez Por que que aumentou? Porque os folículos Estão crescendo Por que que caiu? Porque todos os folículos Morreram Menos um Por que que aumentou de novo? Porque veio da progesterona Do corpo lúteo Por que caiu mais uma vez? Porque o corpo lúteo morreu E aí nós ficamos No nível baixo E no próximo ciclo Começa tudo de novo É só você pegar Isso daqui E jogar pra cá E a gente começa Tudo de novo Tudo bem? Tranquilo Estrógeno é isso Pronto Vamos ver Progesterona agora Tá? Progesterona 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 é mais simples Você começa Com o nível baixinho Mas tem progesterona Por que que você tem progesterona? Progesterona é importante Para outras coisas O seu corpo Não é só pra Formar o corpo lúteo Não é só pra Então tem várias funções Então você começa Com o nível pequeno Da onde está Aqui nessa progesterona? Do estrógeno Parte do estrógeno Vira progesterona Assim como Parte da progesterona Vira estrógeno Tá bom? Então olha Progesterona está No nível baixo Baixo, baixo, baixo Aqui eu vou citar Formou o corpo lúteo Qual que é o principal hormônio Procedido pelo corpo lúteo? Progesterona Morreu o corpo lúteo Caiu o nível de progesterona Tudo bem? Tranquilo? Simples assim Tá? Então já falamos dos hormônios do ovário Estrógeno e progesterona Tá? Agora Vamos olhar os hormônios da hipófise Eles estão vindo no nível baixo Tá vendo? Baixinho aqui Aí aumentaram Aumentaram, aumentaram, aumentaram Por que que eles aumentaram? Olha aqui Eu produzi estrógeno Eu preciso de LH e de FSH Tá vendo? Né? Aqui ó Estrógeno Então Se eu estou produzindo estrógeno Eu tenho que aumentar o LH e o FSH Por isso eles aumentam Tá? Agora aqui a gente tem um fenômeno Tá vendo? Olha Eu tenho Essa Esse pico de estrógeno Aconteceu 36 horas antes da ovocitação Aqui ó 36 horas 24 horas antes Eu tive um pico Do LH Tá vendo? E 12 horas antes da ovocitação Eu tive um pico do FSH Tá? Por que isso? Alguém tem ideia? Porque o estrógeno Quando você produz E ele passa De um certo nível Ele vai agir Na sua cabeça Fazendo o que a gente chama Feedback positivo Ou retroalimentação positiva O que que isso quer dizer? Vocês sabem? Como é que é esse tal de feedback? Você tem um composto A Que leva a produção do composto B B aumenta de nível O que que ele faz? A age sobre A Fazendo com que A seja produzido mais A age sobre B Que produz mais Que age sobre A Que produz mais E assim vai Um incentivando a produção do outro Isso é o feedback positivo Até um certo limite fisiológico Tudo bem? E tem um feedback negativo Que é o que? A Leva a produção de B B aumentou Bloqueou A Pronto Tá? Nesse caso aqui É feedback Ou retroalimentação Positiva Tá? Como é que funciona? O estrógeno Age na hipófise E também no hipotálamo Que por sua vez vai agir na hipófise Fazendo com que aumente o nível de LH E de FSH Pergunta Por que que o LH Deu um pico antes que o FSH? Porque as células de LH Que são a curva amarelinha ali Tá vendo? 24 horas Essas células respondem mais rápido Que as células de FSH Que levam 12 horas a mais pra responder Então olha E por que esse pico tá antes? Porque esse pico que causou esse Que causou isso Tudo bem? Nós já entendemos que quando tem Ficou uma célula só Um folículo só Caiu a produção de estrógeno E se caiu a produção de estrógeno Deixou de ativar Tanto o LH Quanto o FSH Que vão cair Tá vendo? Tudo bem? Aí vai acontecer um outro fenômeno A progesterona Que é esse que está aqui Uma das funções da progesterona É bloquear o LH e o FSH Por quê? Porque a progesterona É o hormônio da gravidez Ela deixa o seu útero, menina Pronto pra receber o bebê O que que acontece? O que que faz o LH e o FSH? Hormônio folículo estimulante Ele estimula o folículo Se você está preparando Se você está preparando o seu útero Para a gravidez É porque você Seu organismo espera que Você produziu um folículo Que foi fecundado E aí ele vai Se desenvolver no seu útero Concorda comigo? Se você está esperando Que um folículo se desenvolva no seu útero Que gere um bebê Um embrião que vai se desenvolver Você não espera Não vai preparar um outro folículo Concorda comigo? Então por isso O que que faz A progesterona? Bloqueia A produção De novos folículos Então uma das funções Da progesterona é essa Deixar o LH e o FSH Num nível baixo Porque Não existe aquela história Fulana está grávida Com 5 meses de gravidez Engravidou de novo Existe isso? Não Por quê? Porque seu útero está preparado Está levando uma gravidez Então você vai terminar Aquela gravidez Para isso e depois Poder engravidar de novo Tudo bem? Então vou Fechar a minha história Do basicão Que eu tenho para mostrar Aqui para vocês Mais uma vez E aí Prestando Absoluta atenção Tá? Tomar uma água Tomar uma coragem Para contar tudo de novo Estrógeno Estrógeno Aumentou Porque os folículos Estão crescendo Caiu Porque um folículo só Passou a dominar Um só Virou folículo terciário Aumentou de novo Porque está vindo Da progesterona Do corpo lúteo Caiu Por quê? O corpo lúteo morreu Vem para o nível mais baixo Começa o ciclo de novo Progesterona Começa no nível baixo Por quê? Porque está vindo Só de transformação Do estrógeno Aí tem um pico Por quê? Porque ela está vindo Do corpo lúteo Diminuiu Por quê? Porque o corpo lúteo morreu Tá? Bem LH e FSH Dá para a gente ver Os dois juntos LH e FSH Aumentam Por quê? Está aumentando A produção de estrógeno Eles são necessários Para isso Você tem um pico De LH E de FSH Por quê? Porque são ativados Pelo pico anterior De estrógeno O pico de estrógeno Caiu Deixou de ativar Tanto o FSH Quanto o LH Por isso eles caem Ficam no nível baixo Por que ficam no nível baixo? Porque a progesterona Bloqueia Simples assim Tá? É isso que vocês precisam Gravar para a prova Tem que estar na cabeça De vocês Tá? Se não tiver Vai se dar mal Lá na prova Tá? Duas Três Sei lá quantas questões Eu vou colocar em cada prova Desse assunto Tá bom? Combinado? Entenderam esse basicão? Agora eu preciso adicionar Mais três hormônios Nessa brincadeirinha Tá? Três hormônios Para a gente entender melhor O processo O gráfico está pronto Mas está faltando umas coisas Primeiro É um hormônio Produzido aqui A nível de De ovário Do gameta feminino Né? E depois do embrião Ele começa a produção Dele aqui Ó E vai aumentar A produção Aumentar 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 Tá? Esse hormônio Se a gente olhar Por semana Você vai ter uma curva assim Ó Ele começa Ele está no nível baixinho Aí ele começa Tem um pico E depois ele vai Diminuir E manter esse nível aqui Então Esse hormônio Ele O pico dele Mais ou menos Vai dar Sei lá Entre a sexta E a oitava semana Tá? Mas depois ele vai ser Mantido no nível Acima do Do Basalto Inicial dele Esse hormônio É o chamado Beta H C G Beta H C G É aquele hormônio Do teste de urina Não é isso? Deixa eu pegar um Pra gente ver Deixa eu achar aqui Tá? Aqui ó Se vocês forem procurar A partir de agora As caixinhas Pra vocês fazerem Os desenhos Dos modelos Vários modelos Já estão em caixinhas Tá? E a tendência Se Deus quiser Nas próximas semanas É que todos Vão parar Dentro de caixinhas Eu ainda não coloquei Os nomes Então vocês peçam Pra monitor Achar pra vocês Tá? Mas eu vou colocar Depois os nomes De cada modelo Que vai estar na caixinha Pra facilitar A vocês acharem Depois Deixa eu ver Se tá aqui A vasilinha Isso aqui Está uma Bagunça Uma bagunça Horrorosa Deixa eu ver Se eu acho Ele aqui A parte que interessa Tá aqui Agora eu preciso achar O tubinho Deixa eu ver Se eu acho O tubinho Deve estar Em algum canto Aqui Gente Não tá aqui Não tá aqui Bem Deixa eu explicar Como é que funciona Não achei ali não Deve estar Dentro dessa sacola Só dar mais Uma última procurada Aqui Gente Aqui A caixinha tá aqui Ah ela tá aqui Pronto Você compra Um teste De urina Lá na farmácia Tá? Normalmente eles vêm No bastão Né? Teste de gravidez Eles vêm no bastão Mas lá dentro Do bastão Você tem uma Fita dessa Tá? Essa fita É uma fita de teste O que acontece? Ah Esse é um modelo Esse aqui é um teste Mais barato Que vem sem o bastão Mas é a mesma coisa Tá bom? Então o que acontece? Você vai acordar Pela manhã E vai fazer Xixi Numa vasilinha E derramar pra cá Tá? Não tente fazer Xixi direto Nesse pote Não dá certo Tá? Ok? Então faça Xixi Numa vasilinha Limpinha E derrama pra cá Ele tem uma marquinha Ele vai ter uma marquinha Tá? Na maioria deles tem Esse aqui por acaso Não tem Mas o que acontece? Você vai fazer Uma quantidade Assim E vai Colocar Tá? Vai colocar Esse teste aqui Tá vendo? Ele tem um nível Aqui ó Escrito máximo Tá vendo? Então você pega Por aqui pelo azulzinho E coloca ó Só um tiquinho de urina Por que você tem que pegar urina Primeira urina do dia? Porque ela está mais concentrada Você passou Várias horas sem urinar Aí você pega Deixa alguns minutos E Podem se acender Duas linhas dessa Tá vendo? Deixa eu pegar aqui Pra mostrar pra vocês Tá? Só confirmar a posição Então olha aqui ó Quando acende A linha de cima Então Deixa eu fazer um desenho aqui Então você tem aqui Um bastão Tá? A parte azul Tá aqui E aqui é um nível Né? Aqui ó Que deve ficar na urina No máximo Aí o que acontece Se acender Essa linha Aqui de cima Ó Você Não Está grávida Ufa Tudo bem? Tá? Esse é o controle Do teste Ele tem Obrigatoriamente Que acender Pra mostrar Que o teste Está funcionando Tá bom? Tá? Se acender Ele O controle E o de baixo Como Contar Para A Mamãe Significa que Você está grávida Tá bom? Se acender Os dois Tá? E se acender Um só São três possibilidades Né? Acender Só o de baixo Teste Estragar Tá bom? Então ele tem Que acender Se ele acender Só o de cima Controle dele Está funcionando E você Não está grave Se ele acender Os dois Parabéns Você está grave Tá? Ok? Vai começar A pensar Nas desculpas Para você Não ir na casa Da sua mãe Nos próximos Dois anos Assim que a criança Souber falar Você vai treinar A criança A falar Vovó Eu te amo Pra poder levar Ela lá Pra sua mãe Tá? E Se ele acender Só a parte De baixo E não acender De cima Ele está estragado Como é que um teste Desse pode estar estragado? Ficando no sol Saindo da validade Do prazo de validade Tem que ter o teste Tem que ter o carimbinho Do imetro Tá? Tem que ter a data De validade nele Então ele tem que estar funcionando E pode acontecer erros Tá bom? Agora Esse teste Ele pode dar O que a gente chama Já viram uma história Chamada Falso positivo E falso negativo Já ouviu falar disso? Como é que funciona? Se esse teste Der Normalmente Quando você fizer o teste Ele não vai indicar Que você está grávida Aí Na bula Fala assim Você faz o teste E ele não indica Que você está grávida O que é que fala Na bula? Repita o teste Daqui a Duas semanas Por quê? Porque o limite De detecção do teste Começa aqui Então pode ser que você Esteja fazendo um teste E você ainda Está aqui nesse nível Sua gravidez começou Há muito pouco tempo Então ele não consegue Detectar Quando você fizer Daqui a duas semanas Ele vai detectar Então esse teste Ele dá Falso negativo Ou seja Ele indica que você Está Não está grávida Mas você está Tá? Tudo bem? Tá? Então ele indicou Negativo Mas é um negativo Falso Você é positiva Para a gravidez Mas ele não conseguiu Pegar Normalmente Ele não vai dar Falso positivo Ou seja Se ele indicar Isso aqui Você está grávida Exceto Em Alguns tipos De câncer E na falha Do teste O teste pode Estar tão sambado Que ele marcou Sem você Estar grávida Tá bom? Então tem que olhar Qualidade do teste Se quiser É fácil Com o outro Com a outra marca E faça Tá? Agora Independente Se ele deu Ou não Tá? Se ele te deu positivo Você sabe que está grávida Você tem que ir ao médico E no médico Vai olhar Porque pode ser Que não seja gravidez Infelizmente Alguns tipos de câncer Liberam beta-HCG E esse beta-HCG Sai no teste E você acha que está grávida E sem estar grávida Está com câncer Tá? Então tem que olhar direitinho Que câncer Pega gente feia Gente bonita Gente rico Gente pobre Aluno Professor Tá? Reitor Todo mundo pode ter câncer Tá bom? Então tem que olhar E se tiver Ele deu positivo Você vai marcar uma consulta Que é a primeira consulta Pré-natal Vamos dizer assim E a médica vai olhar Para você E pedir exames E tal E ver se está tudo bem Tá? Mas Na imensa maioria dos casos Quero dizer assim Se você está saudável E o teste está saudável também Deu positivo Parabéns Você está grávida Pode acreditar Que está grávida Tá? Tem como resolver o problema Se ele ainda está abaixo Do limite de detecção Existe um teste Aí no mercado Que pega antes Tá? Então você pode usar esse teste Mas Existe a possibilidade De você fazer Um exame de sangue No exame de sangue Você tem um hormônio Mais concentrado Beta-HCG Mais concentrado E o teste de sangue Também É mais preciso Então Você engravidou hoje Daqui a Dois dias Três dias Você pode fazer Um exame de sangue Que ele vai detectar Se você está grávida ou não Então Conhece o seu ciclo Engravidou Ainda é tempo De você Você vai Saber que está grávida Antes do que A maioria das pessoas Tá certo Tudo bem Tá? Então Teste de urina É um filtro A urina é um filtrado Do sangue Então ele não é tão preciso Assim Mas se ele deu Pode ter certeza Que você Se está tudo bem Se você está saudável O teste funcionando Você está grávida Tá? Ok? Tá bom? Entenderam? Sim? Tá? Então O que é que faz Esse beta-HCG? Vamos continuar Falando um pouco Mais dele O beta-HCG Ele é Vamos dizer assim Um primo Da Do LH Então como o primo Do LH Ele faz Quase tudo Que o LH Faz Exceto Ativar O desenvolvimento De novos folículos Ele Vai então Agir O beta-HCG É que vai Agir Então Ele age Age No corpo lúteo Que vai produzir Progesterona E que vai Bloguear O LH E o FSH Tá vendo? Então Quem que produz Esse tal de beta-HCG? O seu Embriãozinho No corpo lúteo É que vai É que vai É que vai